Os Kraftwerk foram a primeira banda alemã a chegar ao número 1 do top britânico de vendas de singles no dia 6 de fevereiro de 1982. Anos à frente no seu tempo, os Kraftwerk já falavam do surgimento de computadores na sociedade e de uma rede que iria unir todas as pessoas, mesmo em casa, a partir do seu home computer, podendo conversar com outras. Isto muito, muito antes de se imaginarem as redes sociais. Não é à toa que muitos dizem que eles são os primeiros viajantes no tempo a mostrarem o que seria o futuro da humanidade e como seria a música nos tempos vindouros. Visionários, futuristas ou simplesmente gênios que embarcaram numa viagem ao futuro para nos brindarem com a música eletrónica. She's a model and she's looking good I'd like to take her home that's understood She plays hard to get, she smiles from time to time It only takes a camera to change her mind She's going out to nightclubs, drinking just champagne And she has been checking nearly all the mail And she has been checking nearly all the mail She's playing her game and you can hear them say She's looking good for beauty, we will pay She hosts braucht longer food A first time you celebrate A first time you celebrate Am作 if you celebrate A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I saw her on the cover of a magazine Now she's a big success, I want to meet her again Now she's a big success, I want to meet her again Now she's a big success, I want to meet her again